Liga que brisa mano, esse bagulho daqui Mano, vocês tão ligado do Brawl Sincero, que é uma página que a gente já fez vídeo aqui Que falam sinceridades do Brawl Stars Então, eles começaram a falar comigo sobre um projeto que eles estavam fazendo Um projeto de um gênio quiz Do Brawl Stars Então aqui eu né, pra testar Vamos ver se o bagulho é brabo mesmo Vamos lá hein mano, que eu vou provar O meu conhecimento sobre o jogo Vamos lá velho, Brawl Sincero The Quiz Oh my god, vamos lá jogar Escolha seu modo de jogo, mano o bagulho ainda tem modo de jogo, filho O bagulho tá complexo demais Gostei da musiquinha hein Mas vamos lá pro mal do clássico, mano O Pik Gemma ainda não lançou né Como é que funciona o Pik Gemma mano Bem-vindo ao Brawl Sincero The Quiz Esteja ciente que todos os quiz são baseados em sinceridades Ou acontecimento do dia a dia no Brawl Stars Todas as informações verdadeiras podem ter um tipo de pegadinha ou ironia Seja criativo com as respostas Pô meu mano, já começa assim velho Aí me complica né mano Eita pega Qual é essa Brawl né Bom, essa daqui eu acho que é a Shelly né Não sei vocês E como é seu nome E como é E como seu nome Cara, o cara não sabe ler E como seu nome é chamado pelos brasileiros Ela é obviamente né A Sheila né Isso aí a gente não tem Agora que eu pensei que a música não tá saindo pra vocês Mano, é um cara legal Definitivamente um youtuber Agora sim Vamos lá Pergunta 2 Por que o range da BB está tão grande? Está a power? Não sei BB do time inimigo É uma boa alternativa Ela molhou muito, não tem nada a ver né Porque se ela treinar o bastão dela não vai ficar grande né Não sei né Super antigo Não tem nada a ver com super Então ela deve ser a BB do time inimigo Não, na moral Eu não vou nem falar mais nada Por mais Os caras não entendem que aqui é o Deus Gamer É o Deus Gamer Quantos ataques são necessários para os mortos a carregar a super? Vamos lá O que que é isso mano? Agora que eu percebi que eu tenho uma super aqui velho Beleza Não são 3 Eu vou lá saber É uma ótima alternativa Mas eu acho que eu tô inclinado aqui pro lado De 9 hein mano 9 é um bom número 9 é muito velho 3 também não vai ser velho É impossível ser 3 mano Mano que absurdo cara O bagulho vai de 3 pra 9 Não tem tipo meio termo Eu vou de 9 Eu vou de 9 Oh my god Eu também não sei Não existe checkpoint Seja criativo com a resposta e evite Sempre vir aqui Então de fato o bagulho é um genuquismo O cara vai começar pelo começo toda vez velho Mas de boa né Que depois de um tempo começa a aprender já né Então tá de boa A gente sabe que isso aqui é a Sheila BB do time inimigo Mano eu tô curioso pra saber O que é que essa super aqui embaixo significa mano Mas em breve a gente vai saber Bom eu acho que eu vou lá saber Pela dica que eu acho que ele deu mano Exatamente Eu vou lá saber Porque na tela de final ele meio que deu uma dica Eu acho Não sei mas se foi Foi com incidência No lançamento do Surge Em o que ele era quebrado Tudo super stop power e acessório Tudo né Isso aqui eu acho que a gente não deve Né Não precisa nem pensar velho Isso aqui é um raciocínio lógico Qual dessas 4 opções Mais um Edgar tem em comum Cacheco Ser OP Saber jogar 4 opções mas só tem 3 velho Ah Meu mano Meu mano Meus manos do quiz Sincero velho Na moral vou te chamar de sincerão Pode te chamar Meu mano sincerão cara Meu mano sincerão mano Todo Edgar que se preze Sabe exatamente a mesma coisa Que um Edgar tem em comum Que é exatamente O dislike Não precisa ofender Cara bom mano Mano e vocês sabiam que eu tenho um chroma key Sendo que nem uso velho Eu vou botar aqui ó De algum jeito E vou ser criativo O que eu vou botar no meu fundo Será que funciona? Mano Olha só temos um chroma key Nossa o pior chroma key que existe mano Pronto Agora eu tenho o fundo O que será que vai estar no meu fundo Eu não sei Vai estar alguma coisa Qual desses Brawlers roubaram A antiga poder de estrela Vida extra do 8 bit Tá Antigo poder de estrela A gente sabe Ele era muito quebrado Principalmente no combate Qual que roubou? O Mortis Chester Doggy Ou Kitty Kitty é um boneco que nem lançou O Chester não tem nada a ver com isso O Mortis muito menos Eu acho que aqui né Tá meio básico que O boneco é o Doggy Porque o Doggy Com a super dele Recupera a vida Não é verdade? Obrigado Você está com sua super Não está Não minta pra mim Peraí Eu li tudo errado Eu botei uma interrogação Estou com a super O que é que ela faz? Cliquei na super Aparece uma Shelly KO O que foi isso? Você gostou que eu gastei uma super seu à toa? Peraí Mas o que a super faz velho? Eu acho que ela pula Um negócio talvez Porque não amei Você tá brincando? Você gostou que eu gastei de uma super à toa? Amei Obrigado Eu gostei Mano O cara é um gênio Mano Eu só errei uma vez Só uma vez Porque eu fui genial demais Vamos lá Vamos lá Eu odeio minha equipe Eu estava com a super E puli Uma Shelly com o super E ela me matou Eu pulei novamente E ela me matou Agora eu estou aqui no canto Mandando dislike Para esses randos ogíveis Para o Edgar Quem está errado na história? Ele A Shelly Sua equipe A equipe inimiga Ok vamos lá Um análise de contexto aqui Pergunta de Enem Praticamente Bom Eu acho que é meio óbvio né Talvez a equipe dele A equipe dele Porque ele falou que odeia a equipe dele Por algum motivo Normal Normal Porque a equipe não ajudou Você tem que ter a visão De ajudar a equipe aliada Rapaziada Mano Vocês estão Mano Eu não vou nem falar nada Vocês viajam demais Vamos lá Salve a Jessie Estilo Buzz Como que eu salvaria a Jessie? Talvez eu Espera aí Eu consigo arrastar? Consigo Estou com medo Estilo Buzz O que seria um Estilo Buzz? Salvar a Jessie Se eu estivesse com o Buzz Eu usaria a minha Super Na Jessie Na Shelly Espera 5 segundos Obrigado De nada O que você está esperando A questão? Sim claro né meu mano Você Ok Deixa me ver Ok Deixa me ver Você se lembra que eu roubei Seu Super Sua Super talvez Seu Super Você muito provavelmente Queria muito ele agora Não é? Eu sei Você provavelmente está com raiva Mas é só pensar um pouco Não estou com raiva meu mano Estou tranquilo Isso claramente não é um quarto Não é claramente 25% de chance É Eu vou esperar você Ok vamos lá Então pelo que ele falou aqui Essa não é uma questão de Né? De supostamente De chance né? 25% de acertar Qual o nível máximo atual? Ah Você tem que pegar aqui ó rapaziada Chegar aqui ó Ó Aqui ó O nível do Iguinho Gameplays Pô Não tem como velho O cara é um gamer Já está claro Já está óbvio Qual o nível máximo atual? A pergunta está na questão Que é isso? Mano e tem easter egg tá? E tem easter egg Porque eu já sei a resposta Eu já sei a resposta Por favor já está nítido Eu sei meu mano A pergunta está na resposta E a resposta Está no número da questão Que é 11 Muito obrigado Mortis Eu acho que isso aqui é meio óbvio né? Mortis Mortis Temos aqui um mortis claramente né? E a gente está com a Super hein velho Ó Eu vou ser um gamer E não vou usar a Super em nenhum momento velho Não vou usar Agora estou com medo de Mano eu não quero perder Porque eu não quero começar do zero né? Eu realmente não quero Vamos lá mano Eu realmente estou me divertindo cara Caraca mano Vamos lá Mortis Ring of Doom Ringara Doom Ringara Doom Acho que é um ringara Doom né mano Isso aí E aliás se liga ó Tá ligado aquele cara ali ó Ele não usa o código do Igor na loja É um homem triste Então pra tu não ficar que nem ele cara É só utilizar o código Igor na loja do Brawl Stars Pra você me apoiar E eu ficar muito feliz velho Defina Star Drops Estrela da sorte Vento Estrela caída Estrela drop Star Drop De fato Star é estrela né? Isso aí né gente E drop é É É É isso aí rapaziada O que é drop? É uma visão Drop é o que ele quiser Entendeu? Ele pode ser escolher Ser aquilo Ou isso É o que ele quer Mas né Eu estou sendo obrigado A definir o que ele vai ser né? Star Drops Estrela da sorte Não tem nem a ver Nem tem sorte Não tem nem lucky Então primeiro não é Segundo Vento também não é Estrela caída Não tem nada a ver E drop é uma palavra em inglês Drop supostamente seria caída Que é um negócio caindo É uma estrela caída velho Não faz o menor sentido Mas errei Ah Pai Errei Nossa mano Uou você realmente ganhou algo decente Nesse sistema além de Vales e Star Powers Nossa Tá claramente Esses bagulhos aqui Dão dicas Da questão Eu gostei disso Gostei velho Gostei Porque aí você não fica preso Em uma questão Vamos lá analisar Porque dá dicas aqui Eu peguei a visão Eu peguei o que você quer dizer comigo Sincerão Eu peguei Agora vamos lá passar por isso Que tudo é novo mano Ok chegamos Tá Nossa mano Supostamente É vento né Pela dica que ele me deu É E é mentira Sincerão É mentira Eu já ganhei mano Eu fiz um vídeo No Mais Igo Onde eu fiz a melhor abertura Da minha vida mano Só nesse vídeo Eu ganhei 4 skins Ganhei a Edu Estuzinho Ganhei a Danita Panda Isso aí a gente esquece né Como é que é o nome da outra Ganhei outra E ganhei da Pan Investidor É isso Resuma metade das skins Lendares atuais Diversificadas feias Não sei Mecas Mano eu acho que ele me deu Uma bela dica aqui mano Pô tá muito fácil Sincerão Tá falando com um gamer aqui Com um deus gamer O cara mete dica ainda Claramente isso aqui são skins Do bom meca né Então obviamente é meca né Pela dica que ele deu Pô sério Na próxima aí Faz uma difícil aí velho Ajude a Eve Atravessar o labirinto E chegar nas caixas Se você esconçar na parede Você morre Putz grila mano Mano é sério isso Impossível Mano Mano é impossível velho Poderia bem usar minha super aqui Mas eu não vou Eu vou ser o gamer E vou passar aqui velho Tranquilo mano Vou afastar tudo Afasta tudo E eu vou aqui na gameplay Vamos lá Mano mas aqui sai velho Será que eu consigo ir por fora do bagulho Deixa eu ver Vamos lá arrastando Opa consigo sair velho Tá por fora Putz eu consigo vir por aqui Não Será que eu vim por aqui Mano eu não quero arriscar E tentar passar por esse caninho aqui velho Mas como é que eu vou chegar nas caixas velho Não tem nem como Ah Mano Não acredito velho É a Eve mano Ela anda pela água velho Putz grila Nossa velho Essa sincerão Você me pegou agora hein velho Caraca velho Porra Mano minha mente desligou velho Não acredito que eu caí nessa velho Nossa Tristeza velho Nossa Não essa aqui eu gostei Essa aqui eu gostei Nossa velho Fiquei triste agora velho Temos dois oito bits Um oito bit mais dois oito bits Dá dezesseis Dezesseis bits Ah não De novo De novo Mano você está muito repetitível meu mano Nossa velho tudo bem Vamos lá Dezessete Temos um morte aqui E aí vai ter a opção Ele vai acertar Obviamente vai tabelar E errar Mano pra errar isso aí Vai ser difícil Mas eu confio Que noventa e nove Dos players que jogam de mortes Tem a mania de tabelar E noventa por cent das vezes Que eles taberam Eles erram Então obviamente ele vai tabelar E errar Muito obrigado sociedade Valeu Mano essas perguntas de fato Só quem joga Brawl Stars Né De fato Consegue compreender Temos aqui O ícone Da fama global Uma forma de mostrar Que você zerou o jogo Uma forma de mostrar Que você é bom Uma forma de roubar Seus vales Uma forma de Skibirdop É claro que é uma forma De roubar seus vales Né Isso aqui a gente não há dúvida Não há Qual brawler mais super estimado Principalmente no footbrawl Eu acho que a gente deve considerar aqui Super estimado É um brawler que Basicamente o pessoal Nossa esse brawler é incrível Eu acho que aqui A gente não deve pensar muito Né E vamos direto no mortezão Todo mundo pensa que o mortezão É muito bom no footbrawl Ele é Mas tem que saber jogar muito bem Né mano Pera aí Ah isso aqui é Me empolgando um pouquinho Bom isso aqui é um exemplo Né De por exemplo Um mapa da comunidade Né Todo mundo nascia junto E aí se matava O que acontece Depois magicamente Depois de alguma atualização Tiveram que botar paredes A atualização do calo A atualização da Jack A atualização da Eve Ou do Fang Se você tiver um Um neurônio E esse neurônio Tiver a capacidade de ligar Com o outro Ele vai saber Que é a atualização Após a Eve Ela só poderia sair andando E ficar viva Né velho Baseado em seu conhecimento Dos Brawl Talks Quem é esse Brawler Pô Não 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 Sério Depois dessa Eu vou ter que ir embora Mano Que que eu tô fazendo Dentro de uma Chroma Key Mano Que que é isso Pera aí Uau Ah rapaziada Pera aí Pô Isso aqui Sincerão Você sabe Que isso foi mancada Você sabe Você sabe Você sabe muito bem disso Você sabe Você sabe Você sabe Vamos lá Tem um gráfico O Edgar da sua equipe Está com 10 gemas Baseado com o QI de um random O que ele irá fazer Voltar pra base Ir pra base inimiga Se esconder Se esconder Vamos lá Ele tem a opção De voltar pra base Na letra A Aqui ó Ele tem a opção De ir pra base inimiga Que tem algum braço Tipo uma Sherry Que tá com muita raiva Esperando Se esconder do lado direito Ou se esconder do lado esquerdo É claro que ele vai Ir pra base inimiga Muito obrigado Muito obrigado Qual foi um dos mapas Mais icônicos do Mapmaker Feito por um brasileiro Putz Ah O nome entregou Se fosse o mais icônico Não eu nem consegui lembrar Mas aí falou Feito por um brasileiro Qual o único mapa Que tem um brasileiro aqui O Mil Molas Muito obrigado Não sério Vamos aumentar essa dificuldade aí Você literalmente Só fez eu errar Mas que você foi troll Aceite isso Aceite isso Aceite Onda massiva de skins míticas Nossa Putz Aí realmente Agora você me pegou Do Chucky Da Peer Mano literalmente O Chucky e a Peer São dois Vieram na mesma atualização Charlie Nem veio ainda Então a gente não ignora Sérgio Eu acho que eu vou de Peer Porque eu fiquei inclinado Ai Tem que voltar Dynamike mofado Skin mítica Que como é supercell Como isso é possível Eu entendi Nossa é verdade Mano eu fiz No Mais Igo Eu fiz no Mais Igo Um vídeo inteiro Sobre mostrando as skins E a maioria são míticas Como Que eu A minha mente Simplesmente desligou Mano Que eu me confundi Já sabe que eu faço um raciocínio E perco o próprio raciocínio Que eu fiz Ó a Peer Vamos lá Ai Ok chegamos Nossa velho É uma eternidade pra chegar Mano vocês não estão ligados Mas vamos lá É a atualização Charlie Que tem um monte Milhões de skins míticas E se liga que brisa velho Eu tenho um Instagram Pois é E eu pedi lá Em uma caixinha Para as três primeiras pessoas Que mandarem um salve Eu ia mandar um salve Então vamos lá João Vitor Salve meu mano Vieca Ferreira Salve velho E pro IGSM Salve também mano Se tu quiser né Me acompanhar E ver o que é que passa No meu dia a dia Gravando Dá uma olhada no Instagram Senhor Igor Pra você me acompanhar E ver esse cara bonito velho Não vem cá mano Me dá um beijo Vamos lá Bom Super Rico Clash Royale Lola Buster Mano isso é claramente Uma carta do Clash Royale Que copia a última carta Que você jogou né Essa aqui é o espelho Ai o que é que é isso aqui Rico Tem nada a ver Clash Royale Sim Lola Buster Mano É um kit de Brawl Stars É um kit de Brawl Stars Sincerão É um kit de Brawl Stars velho Claramente a única que tem Alguma coisa a ver é a Lola Porque ela cria ela mesma né Então vamos de Lola velho Um gamer Um gamer Resolva a conta matemática Se você pular você é noob Tá o que que é isso aqui velho Tá isso aqui é uma dica né Como é que funciona Vamos lá entender Oito Oito bit Oito no caso Oito bit representa oito Não é verdade Sim é verdade É verdade Vamos lá Oito Oito mais Oito mais vinte e quatro Oito mais vinte e quatro Vamos lá mano Peguei Peguei Basicamente o seguinte A gente vai fazer ó Cinco É como funciona aqui ó Oito pra vinte e quatro É dezesseis Aí dezesseis mais vinte e quatro Quarenta Aí o dobro agora Quarenta mais trinta e dois Setenta e dois Então basicamente aqui Conceita a mesma coisa né Cinco pra vinte e um A gente vai dezesseis E a gente continua Dezesseis mais vinte e um Trinta e sete E aí trinta e sete Mais trinta e dois E sessenta e nove Com oito bit Setenta e sete Muito obriga Depois disso Eu passei os próximos Trinta e cinco minutos Da minha vida Pensando E tentando resolver Esse problema Eu nunca mais Eu já odiava Um oito bit Mas depois dessa questão Agora Eu nunca mais Quero ver a cara De um oito bit A resposta A resposta é setenta e um E não Não me pergunte Como eu cheguei A essa conclusão Chorando E aqui tem a liga de clubes Dor e sofrência Power League Sede de poder Ou liga e será E será Boa última questão Minhas bocas Minhas palavras Mentes não funcionam Da mesma forma Definitivamente Mas vamos lá Continuando Se é chorando Então é praticamente Dor e sofrência Eu acho que isso aqui A gente não deve Nem pensar muito E só vambora Questão 28 Qual desses brawlers Já sofreu inúmeras vezes Em animações e imagens Jesse Mortis Nani Eu acho que o que mais Eu acho que o Boto mais espertinho aqui Pra vocês me ouvirem Eu acho que o que mais sofreu De todos Foi o meu querido Mortis Tem até uma animação Ele contra o Frank Que é maravilhosa E eu vou de Mortis também Você lembra da época Que a Jesse foi pisoteada Levou bomba Pisou na boca Tadinha Mano Tudo bem Obrigado pela resposta Meu mano Pelo menos isso Essa daqui é a Jesse Como a gente já viu Pela dica Obrigadão Sincerão Obrigado O que essas skins Tem em comum Quando são usados Por um jogador Da equipe inimiga Eles são de ricos Eles nunca erram um tiro Eles são péssimos Nada demais Eles nunca erram um tiro Eu acho que isso é meio óbvio Quando o cara tá com essa skin Meu Deus O cara é louco E vamos lá Para a última questão Sim, esse kiss Tem 30 questões Vamos lá Que agora eu vou jogar sério Essa skin vale 299 gemas E se a opinião Você não olhar Falhar o nível Sério Cara, na minha opinião Vou falar pra vocês Sim, na minha opinião vale Muito obrigado Parabéns Você oficialmente Terminou o modo clássico E o único atual Do Brow Sincero Quiz Parabéns Sincerão Foi muito bom Só me explique Pelo amor de Deus O que é que tem Com aquele 8-bit Safado Eu vou sonhar com aquilo Mas é isso E aí mano O que vocês gostaram Vou deixar o link Tanto da página Tanto deste jogo Pra vocês jogarem E sofrerem É isso novamente Muito obrigado A um Sincerão Que conversou só comigo Sobre o jogo Desde quando ele tava fazendo E né Falou que ia mandar pra mim O pai mandou né mano Então é isso Muito obrigado Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Tchau 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 Tchau